Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E agora, de seu ponto de vista, vamos ver porquê, porquê vale a pena O que vale a pena, vale? Olá, boa noite, meu nome é Sérgio Lurico Eu fui 10 anos corredor de bolsa, trabalhei em inversões Agora, únicamente, me dedico a os negócios personales Quero que despejen a mente, porque vamos a falar de educación financiera Vamos a ver que é o que faz uma pessoa para ser rica E que é o que faz uma pessoa para ser pobre Vamos a ver que é o que tem na mente uma pessoa rica E vamos a ver que é o que tem na mente uma pessoa pobre Eu quero que se dirijam até este espaço que eu vou explicar Dos coisas muito sensíveis Se nós ahorramos 200 dólares, 200 dólares mensualmente durante 30 anos A uma taxa do 1,5% Suponha que começamos a ahorrar 200 dólares desde os 30 anos E até os 60 anos Al final, nos retiraríamos com 95,500 dólares Isso é bom dinheiro ou mais dinheiro? Bem, bem Não, 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 porque são 30 anos São 30 anos Se nós ahorramos 200 dólares mensualmente E esses 200 dólares que gastamos mês a mês a mês Os reinvertimos e por reinvertir esse dinheiro Obtenemos um rendimento do 15% anual Desde os 30 anos até os 60 anos Al final, nos retiraríamos com 1,585,000 dólares Estou falando em termos de dólares Mas podemos falar em termos de euros De euros japoneses, de libras externas É o mesmo Qual é a diferença, por que um ser humano É capaz de gerar um rendimento sobre o seu dinheiro Del 1,5% E por que outro ser humano Com as mesmas capacidades intelectuais As mesmas capacidades humanas Por que este únicamente é capaz de gerar Um 1,5% E por que outro ser humano Em iguales condições intelectuais e materiales Pode gerar um rendimento do 15% anual Por que? Alguém se le ocorre por que? Por que? Cualquier coisa, o que seja Por a creencia que tem La creencia en que? En el mismo Vale, bien Por la educación financiera Por la educación financiera La única diferencia entre un ser humano que é capaz de obtener un rendimiento sobre su dinero Del 1,5% Y outro que obtiene el 15% É a la educación financiera E isso nada tem que ver com o dinheiro E isso nada tem que ver com o dinheiro Porque estamos falando de 200 dólares Um mileurista pode ganhar 200 dólares E um mileurista se pode retirar millonario a los 60 anos Um mileurista Agora Este é o rendimento que cualquier ser humano podría obtener por el dinero Pero aqui hay una cosa muy importante La educación financiera determina el lugar hasta el cual nosotros llegamos en la vida Pero hay algo mucho más importante que eso La educación financiera es la única forma de vislumbrar Es la única forma de entender Cual é o vehículo económico que estamos utilizando para recorrer este mundo El vehículo económico Una persona con educación financiera É capaz de ir en un jet privado E uma pessoa sem educación financiera Se passa toda a vida andando en bicicleta E estou falando de vehículos económicos Ustedes entre Barcelona e Madrid Creo que tem uma distância de 5.500 km Se me equivoco me corrigem 600 600 630 630 Entre Madrid e Barcelona 630 630 630 Ustedes estão de acordo com que nós podemos chegar entre Barcelona e Madrid Em avião Nós podemos ir em avião Certo? Canto demora um avião? Creo que 30 minutos Creo que demoramos mais na terminal 3.400 km Ustedes estão de acordo com que podemos ir entre Barcelona e Madrid Em coche? Sí Creo que demoramos 5 horas Podemos ir em coche Certo? Ustedes estão de acordo com que podemos ir entre Barcelona e Madrid Em bicicleta? Sí Eu tenho minhas dúvidas por o estado físico Pero eu acho que sim Creo que demoraríamos um mês Em bicicleta Mas é possível Ustedes estão de acordo com que nós podemos ir caminando entre Barcelona e Madrid Temos mais dúvidas Mas é possível É físicamente possível E nós podemos ir caminando entre Barcelona e Madrid De cualquiera de estas formas Nós podemos ir Ou recorrer O caminho que há entre Barcelona e Madrid Qual é a diferença entre os veículos que estamos utilizando para ele? Qual é a diferença? Qual é a velocidade La velocidade Con a que vamos por a vida La velocidade O vehículo económico que nós utilizamos em termos financeiros Esta é a equivalência É uma decisão de qualquer ser humano Ir em bicicleta Quando nós nos emprestamos toda a vida É ir em bicicleta Todos os dias temos que pedalear E quando não pedaleamos Se cae a estrutura Porque já temos uma estrutura de custos E se não pedaleamos Se cae o ingresso E se cae a estrutura E se cae todo Nós podemos tomar a decisão De utilizar qualquer Vehículo económico A única forma En que nós podemos vislumbrar Podemos compreender E entender O vehículo económico Que estamos utilizando Para recorrer A vida que nos tocou viver É com mais Educación financeira Nós estamos tratando De cambiar Nuestra mentalidade Uma mentalidade de emprego Hacia uma mentalidade de empresário Eu recuerdo Minha mãe Minha mãe Minha mãe trabalhou toda a vida Em uma empresa Teste Operaria de Atlanta Um cargo Pobre Normal E minha mãe Aconseja Porque as madres Aconsejam Hijo Búscate Um emprego Busca La jubilação Estudia Saca Buenas notas Eu lhe disse Porque eu tenho Uma maestria Tenho Poseidão Finanças Tenho Três Diz 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 e arriesguemos somos pobres, se arriesgamos e perdemos seguimos sendo pobres porque quando um é pobre e quando eu estou falando de ser pobre é ser classe média porque quando tu tens a expectativa de jubilarte aos 70 anos, quando já não tens forças de disfrutar da vida de disfrutar da família ou de disfrutar da saúde, quando temos essa expectativa, a pobreza é mental porque se eu sueño se minha aspiração na vida é jubilarme eu sou pobre mentalmente tenho limitaciones mentais que não me permiten alcançar uns objetivos que sean nobres ou que sean ambiciosos e eu me lembro de esa época, eu lhe disse a un amigo que estava nas mesmas circunstancias da vida que eu tinha hagamos isto, eu creo que isto nos pode ir muito bem e eu recuerdo que meu amigo se entusiasmou pero os dias me disse no, é que estudei falando com meu amigo ah no, falei com um amigo e não me permitiu entender que não e então eu disse ah wow o amigo que também é meu amigo o amigo dele que também era meu amigo ganava 200 dólares que eu quero dizer com este exemplo que a maioria do tempo nós recebemos consejos de pessoas pobres de pessoas que não têm o que nós queremos o que nós queremos de pessoas que não têm recorrido o caminho que eu quero recorrer e isto inclui os pais porque muitas vezes os pais não têm o exemplo os pais a maioria das vezes não têm a vida que nós aspiramos ter minha mãe me disse hijo consiga que eu um emprego e eu digo pero eu já sei que não mas a mãe que quer dizer que eu quero recorrer mas muitas vezes não fazer caso porque e isto é com respeito por os pais eu algum dia o sei mas se a pessoa que te fala ou a pessoa que te aconseja na vida todos necessitamos mentores mas a maior capacidade que deve ter qualquer mentor é o exemplo nadie é capaz de educar a outro se não é com o exemplo quando eu ia na universidade e me explicavam inversões e depois eu o professor que me explicava inversões me encontrei no bus comigo e eu dizia pero este senhor me explica algo que ele não entende que ele não sabe que nunca ha feito não é coerente não explica com o exemplo eu perguntava por isso eu não invisto e nunca vou invertir mentalidade de pobre e essa é uma mentalidade de pobre que se replica que se multiplica pobres que se criam entre os pobres com amigos que são pobres familiares pobres e padres pobres e ao final todos terminamos sendo pobres porque Deus os crea e eles se juntam então fíjate que quando nós venimos a um evento de estes nós venimos a aprender como criar uma organização que negocio e eu me los conozco todos porque eu trabalho 10 anos com pessoas ricas ricas pessoas ricas para mim é de mais de um milhão de euros ou de dólares uma pessoa em metal em portafolio ou em banco eu não estou falando de casas nem de coches estou falando de activos aqui vamos a universidade a saber como comportarnos quando o jefe chega de mal humor vamos a la universidade a aprender a cumprir horários vamos a la universidade a aprender como comportarnos e ser políticamente correctos a isso vamos a aprender como construir o sueño de outros um sabe que um está recorrendo o caminho hacia a liberdade financeira quando está construindo seu próprio sueño e construir seu próprio sueño passa por desenvolver habilidades de empreendedor habilidades de empresário o mundo é dos soñadores amigos nadie se un soñador nos hubiera atrevido a pensar que um aparato metálico era capaz de cruzar o Atlântico o avião não existiria soñadores o mundo não é dos realistas porque os realistas são os que dizem tu aterriza e consiga o trontera tu aterriza e buscate de que viver tu aterriza e compromete com mil euros tu aterriza estudia na universidade e vive na vida que te tocou viver porque é o que dá esse é o mundo dos realistas pero o mundo é dos soñadores os soñadores al final são os que se volven ricos porque os soñadores são os que são capaces de entender que dois mais dois não é igual a quatro no mundo dos soñadores no mundo dos empreendedores dois mais dois pode ser o que a nós nos dá a gana porque isto não se trata o mundo do empreendimento e o mundo do empresarismo não é uma ciência exacta não é dois mais dois igual a quatro aqui não existe isso no mundo do empreendimento e no mundo do empresarismo nós podemos chegar até onde nossa mente nos permite chegar mas como nossa mente tem limitações nossa mente é empleada nossa mente consiste em conseguir um emprego nossa mente consiste em comportarnos de tal forma que não nos echen nossa mente consiste em cumplir as normas e o mundo do ricos não se trata de ser normas no mundo do ricos não se trata de ser políticamente correctos no mundo do ricos não se trata de ser realistas o mundo do ricos o mundo do ricos o mundo do ricos romper o que já existe o liderazgo consiste em construir onde não há nada em isso o liderazgo. Há gente que me diz, mas que eu não tenho dinheiro para invertir. Você não precisa de dinheiro para invertir. O que você precisa é mentalidade para invertir. Não há malas inversões, o que é malos inversionistas. Não há malos empresários, o que é pessoas que não têm mentalidade empresarial. O mundo aqui afuera está lleno de líderes. O 95% da gente é empleada e é, efeito rebaio, borrero. Não tem a mentalidade desenvolvida para desenvolver um projeto empresarial. Mas o mundo também está lleno de líderes que não têm o veículo. O mundo está lleno de executivos, diretores de companhias, diretores de departamento, que não têm o veículo. Eu tive toda a vida de trabalho executivo. E eu sabia que em qualquer momento me dizia, amanhã não regreses. Eu tinha um amigo corredor de bolsa, todo ano gerando benefícios para a companhia. Em bolsa há um posto que se chama Posição Propia, onde um maneja a posição própria da companhia, o capital da companhia. Personalmente eu manejava 5 milhões de dólares da companhia, e o que eu me fazia era investir no mercado para arrosar benefícios. Eu tinha um amigo com outra firma, que leva um ano generando 200 mil, 300 mil, 400 mil, 300 mil, 400 mil. Todo um ano super bem, eram bons benefícios. E chegou mais ou menos em outubro e noviembre, a bolsa, um fenômeno bolsátil bastante negativo, e ele teve perdidas de milhão e meio em um mês. E lhe dijeron, Francisco, não regreses. E lhe dijeron, Francisco, por na tarde, se queres por na tarde já não regreses. Por quê? Porque o posto é prestado. Nosotros estamos, todos nós, os que éramos empleados ou os que somos empleados, estamos construindo o suelo do outro. E quando esse outro se aburra de nós, até ali chegamos. E o tema é que, quando nós aprendemos a construir uma organização, no fundo estamos aprendendo a ganhar dinheiro. Todos fomos educados para trabalhar, mas nenhum foi educado para ganhar dinheiro. Eu não tive nenhuma classe na escola ou na universidade onde disseram como se fez rico Bill Gates. Eu não tive nenhuma classe onde me disseram por que o interesse composto é um dos fenômenos da natureza mais potentes. Isso o dizia Albert Einstein. Eu nunca tive uma classe na universidade onde me disseram, a mim me explicaron como, quem inventou a bombinha, quem inventou? Thomas Alvadeison, como inventou a bombinha. Mas a mim nunca me explicaron como se fez rico Thomas Alvadeison e criou General Electric. É diferente. Por isso é que os chicos se aburran no colegio. Porque eles estão ensinando o mesmo que eles ensinaron aos pais e o estilo de vida que tiveram os pais não lhes apetece. Então eles dizem, me estão ensinando o mesmo que aprendieron meus pais, mas eu não quero ser como meus pais. E por isso é uma deserção. Quando nós trabalhamos, o trabalho tem rendimentos decrescentes. Porque nós chegamos aos 40 anos e já não queremos trabalhar por saúde, porque queremos estar com a nossa família, etc. Rendimentos decrescentes. Entre os 20 e os 40 anos, os rendimentos são crescentes. Temos vitalidade, energia. Se os rendimentos no trabalho são decrescentes, o trabalho como veículo econômico é um veículo de ingresos decrescentes. Porque quando nossos rendimentos por trabalho, por a labor que nós desempeñamos, empiecen a ser verdaderamente decrescentes, cambiarão 1 de 40 por 2 de 20. Sim, ou não? O dinheiro é diferente. E o veículo econômico que qualquer pessoa pode utilizar para desenvolver um negócio e criar dinheiro é diferente, porque o dinheiro sempre tendrá rendimentos crescentes. Por que o dinheiro sempre tendrá rendimentos crescentes? Porque serão crescentes se nós desenvolvermos habilidades para criar dinheiro, habilidades para ganhar dinheiro. E um sabe que um está desenvolvendo habilidades para ganhar dinheiro quando o interesse composta é maior ao promedio. Se alguém me dizem, eu sou muito inteligente, e eu lhe pergunto, quantos ganas? Não, 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 por isso não importa que eu cuente ganas, eu sou muito inteligente. Não, não, não. Estamos em uma economia de mercado. Se você é tão inteligente e não chega até o fim de mês, seguramente não é tão inteligente. E é duro de ser. Porque o mundo está cheio de profissionais, de ereditos, de sabios que são pobres. Gente com máster e doutorado que não chega a fim de mês. Qual é a diferença de educação financeira? Quanto ganas? Qual é o interesse composta que ganas? Qual é o veículo econômico que utilizas? Essa é a reflexão que eu queria dizer. Obrigado. 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 Obrigado.